Estamos aqui no estande do Magic The Gathering Arena, o jogo que ele acabou de entrar em Open Beta, não é mesmo? E o que eu quero saber primeiro é, o Magic ele é um jogo já de comunidade muito grande há muitos anos, ele é um clássico dos card games e todos os anos nós temos diversas novidades nas expansões. Recentemente nós tivemos o Gilda de Ravnica, né? E o card game, o Magic The Gathering Arena, também vai seguir essas novidades? Exatamente, o Magic The Gathering Arena ele foi feito para ser exatamente como o Magic físico que as pessoas conhecem, só que digital. Então ele vai acompanhar todos os lançamentos, pelo menos as coleções principais e sempre sincronizado. Certo. E hoje em dia a gente tem alguns card games que tem a opção onde você consegue, no card game físico, ganhar algum código para boosters online. Essa opção também vai aparecer no Magic The Gathering Arena? Como ele ainda está em beta, a gente está estudando como fazer isso da melhor forma para os nossos jogadores. Atualmente, as opções são. Caso você compre um dos nossos decks prontos, que são os decks de Planiswalker, você ganha um código de acerto para poder recuperar exatamente os mesmos cards do seu deck de Planiswalker no jogo digital. O Magic também é conhecido por cada coleção trazer sempre uma mecânica nova nas cartas, elas, às vezes você tem que sacrificar certas coisas para fazer certas mecânicas exatas, ou pagar certos custos de mana. No Arena, isso também vai seguir? Isso vai ser feito de forma automática ou o player precisa prestar atenção na hora de que isso vai acontecer? Tudo o que acontecer no Magic físico vai acontecer da mesma maneira no Magic The Gathering Arena. Ele foi cuidadosamente desenvolvido para ser exatamente como o Magic que as pessoas conhecem. Então se a gente lança uma nova coleção com novos cards e novas mecânicas, você vai ter exatamente os mesmos cards na mesma quantidade com as mesmas mecânicas no MTG Arena. E agora para terminar, qual é a sua escolha de cores de Magic, que é o clássico de todo jogador? Mesmo eu já conhecendo o seu conteúdo, eu sei, mas fala para a galera. Minhas cores favoritas são azul e preto, então em guindas de Ravnica, é de Mir, gente. Muito obrigado! Send in the attack! God, I want to win so bad. Alright, we're playing Mono Green Stomp, because this is the best deck in the universe. You have to play your Land of War Elves first turn. Because then, you can play your Growth from the Ashes second turn. And have ramped up to play in your Gigantosaurus on turn three. Danny, I know. Hmm? Go ahead and play it. The Elves are the right play! Do you ever read your cards? Throw that one down! Throw out his counterspell, dude! I'm doing it, I'm doing it, I'm doing it! Let me get in there. No, 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 no. Just go, Holmes, it's over. Day nine gets defeated. All the time, we set things up Wait! Here we go, here we go! Can't wait until the break! Here we go, here we go! It's coming, it's coming Go! Can't wait until the sun! Here we go, here we go! Magic the Gathering, it invented the trading card game genre. When I started playing it, when I was in sixth grade, I remember playing with this mummy card. The flavor text on this mummy talked about gouging the eyes out of enemies. And as a kid, I was like, oh, I'm 12 and I'm tough and this is for me. If you know nothing about magic at all, don't worry about it. Magic the Gathering Arena comes with a built-in tutorial that really teaches you everything you need to know to start playing. It has a whole bunch of really simple decks to start you off with five different colors, each of which that plays completely differently. You can find what style you enjoy. If you want to draw a bunch of cards and counter a bunch of spells, you can play like that. If you want to just blow up your opponent or summon a horde of tiny little creatures, you can do that. Alright, I gotta stop paying attention to my job here and actually win this game. Turn three, Gigantosaurus, that's how you do it. All right, thank you. All right, let's end well. I think that. Thank you. I've got this one. Thank you.